Olha, nossa equipe foi acionada aqui para Flávio Ribeiro Maroja, que fica no bairro do Sese, na cidade de Bahia. Um fato lamentável acaba de acontecer no início da madrugada de hoje. Por pouco, uma tragédia não aconteceu, na verdade. As informações que obtivemos, que um caminhão, ele trafegava aqui na Flávio Ribeiro Maroja, quando teria colidido aqui, ó, em alguns fios, que cruza aqui a principal avenida. Uma das principais avenidas aqui da cidade de Bahia. No momento em que o caminhão teria colidido nos fios, arraxou um poste, tá ali, ó. E o poste caiu por cima dessa residência. O que mais chama atenção nesse acidente, gente, é que no momento em que aconteceu esse acidente, uma idosa de 73 anos de idade estava dormindo no seu quarto. O quarto fica ali, exatamente onde está aquele poste. Imagine você, um idoso de 73 anos, um idosa, na verdade, de madrugada, dormindo, de repente, acorda com um barulho desse. Essas informações que a parede do quarto dela destruiu. Por pouco, ela não morreu. Outro fator interessante que é bom nos frisarmos é a questão dos fios. Os fios estavam aqui baixos, as informações estavam baixas. O caminhão, após acontecer o acidente, o caminhão foi embora. O motorista ligou o caminhão e foi embora, não quis nem saber. Esse cidadão aqui, ele trabalha como vigilante aqui próximo, escutou o barulho. Quando chegou aqui, já estava o poste caído. A senhora em desespero, a família preocupada, mas o caminhão foi embora. Seu nome é? É Jorge. Jorge de quê? Jorge José de Santos. Seu Jorge, o senhor trabalha aqui na frente, numa empresa. É, aqui na Multitransporte. O senhor escutou o barulho forte quando chegou aqui, já estava acontecido aí o fato. Fui no poste por cima da casa, ele disse, me desmaria, meu pai de céu. Por pouco, uma tragédia não aconteceu. Ah, por pouco mesmo. Pois é, gente, é uma situação muito complicada e os acidentes vêm sempre acontecendo, envolvendo esses caminhões, né, normalmente são caminhões baú, que passam nessas ruas e acabam colidindo nesses fios. Está aqui, ó, fio de alta tensão torado no meio, aqui, e o pessoal aqui do Demitran, de Baer, sinalizando aqui, porque essa avenida aqui ficou sem energia, que o poste caiu. Partiu no meio aqui o poste, ó, partiu o poste, quebrou o muro e invadiu a casa da idosa. Quer dizer, o motorista poderia pelo menos ter ficado, né, já que as informações possivelmente o fio estava abaixo, ele colidiu, mas não, foi embora, já é questão de irresponsabilidade, de nem procurar saber o que tinha acontecido. O poste caiu em cima da residência, quebrou o muro, aquilo tudo, e a parede da casa. Agora, vamos mostrar aqui, dentro da residência, exatamente no quarto onde a idosa dormia, né. Os moradores aqui estão todos sem energia, o pessoal da energia já foi acionado. Felipe Oliveira é o neto da idosa. Felipe, que susto, hein, cara? Demais, o susto foi grande. Eu não estava em casa no momento do fato, e aconteceu que eu recebi a ligação dizendo que o poste tinha caído na frente, em cima da minha casa. Então, eu vim correndo, pensando na minha avó, mas graças a Deus os danos foram mais materiais. A minha avó não sofreu nada, apenas o susto. E já tinha os fios já caídos, já fazia um tempo. Os caminhões vinham por aqui, passavam, e insistentemente passavam aqui direto já com aqueles fios baixos. Até um amigo meu, um tempo desse, passou aqui de moto e sofreu um acidente no olho. Quase que ele sofre um acidente e caiu da moto. Quase que morria, né? É, quase que ele morre. Então, ele chegou lá, onde eu estava na igreja, com o olho muito vermelho, inchado, disse que tinha batido. E a sorte dele foi que ele fechou o olho e conseguiu frear, e graças a Deus não ocorreu nada demais. Só o susto também, a questão dele. Agora, os fios que ficam aqui, a gente pode mostrar aqui, Everton, ali, inclusive, são fios de operadoras de telefonias, de empresas de TV a cabo, que acabam instalando esses fios abaixo, né? Abaixo do normal. E acaba acontecendo esse, de fato, por pouco, uma tragédia, não aconteceu. Sua avó, 73 anos, sozinha em casa. O posto, inclusive, caiu no quarto onde ela dorme. Quer dizer, o susto é muito grande e agora tem que ser tomada as providências, Felipe. Com certeza, tem que ser tomada as providências, tem que arcar com os prejuízos, porque a gente não vai ficar desse jeito, né? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Estava dormindo aqui, no quartinho dela, quando... Olha só. Quer dizer, irresponsabilidade aí de várias pessoas, responsabilidade de várias pessoas que acabou aí por pouco, não acabou numa tragédia, na verdade. Com a palavra aí, tem de direito.